A vida sempre encontra uma maneira de devolver aquilo que você oferece. Ter um coração bom, às vezes, pode ser um grande desafio para você. Mas não meça a sua bondade e as suas atitudes pelo retorno que os outros lhe dão. Não perca a sua essência e tudo o que ela tem de mais bonito pela ingratidão de alguns. A vida sempre dá um jeito de reconhecer o bem que é emanado por alguém. Ele nem sempre volta para você da maneira imaginada, mas sempre há um jeito de te encontrar. Nenhum ato de bondade é em vão. Por isso, ame-se de tal ponto que nunca te falte a coragem para deixar os lugares onde você se sente desvalorizado. Que você permaneça ao lado das pessoas por afeto, jamais por medo de enfrentar o novo. Tenha coragem. Não desista. O Senhor está contigo. Não foi exatamente a dor que te ensinou e te tornou mais forte? A dor apenas cutucou-o, ajudando-o a encontrar a verdadeira lição para ser curado. E a força para seguir em frente que já existia em você. A dor é apenas um empurrão. O Senhor te abençoe e te ilumine. Que dessa bênção de Deus todo amoroso na sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.